O ciclo morfológico 2023 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. 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 Facta Financeira, confiança rende mais. Bóquias 45, Bele Rosa Flor. Terceiro prêmio, Bóquias 47, Ilha Bela da Oca. Quarto prêmio, Bóquias 48, Carapampa da Bezinha. E quinto prêmio, Bóquias 46, Iluminada da Baca. Podem seguir na volta para os comentários do senhor jurado. Nessa fila de potranca, se destaca a potranca, uma potranca muito feminina, muito retangular, de bom nível de aprumos, de boa estrutura óssea. Uma potranca, uma potranca bem equilibrada entre o peso do seu anterior e a potência do seu posterior. Boa potranca, embora não seja uma potranca muito desenvolvida. A segunda potranca é uma potranca que não tem a mesma retangularidade da primeira, nem a mesma limpeza de pescoço, o mesmo lance de pescoço. Mas é uma potranca de boa classe, de linha superior firme, uma boa potranca. A terceira, a gatiada ruiva, é uma égua um pouquinho mais longe do chão, que lhe falta um pouquinho de requinte de cabeça. Mas é uma égua de bom comprimento, de boa linha de cima, principalmente muito bom tronco. A quarta potranca é uma potranca também mais baixa, que nós gostamos da forma com que se desenvolve na pista, que caminha com facilidade, de bom pescoço, de boa cabeça, de boa paleta, mas peca nos seus baixos. Tem problemas de aprumo e tem uma angulação de garrão quase passando do ponto. E a última égua, é a Luguna Moura. É uma égua bem crioula, de boa linha superior, mas é uma égua mais quadrada e principalmente mais lisa em sua musculatura de paleta, de garupa. Então, ficou nessa posição. Luguna Moura Luguna Moura Uma bonita fila de potrancas menores, com destaque para a primeira potranca, potranca Luguna. Já havíamos comentado na fila, uma potranca de muita retangularidade, de muita costela, de muita distinção racial e uma égua que caminha com extrema facilidade. A potranca gatilha é uma potranca mais reduzida, mas muito feminina, de muito boa estrutura, muito bem aprumada. E é na estrutura, nos aprumos e na descida de perna que ela vence a gatilha da rosilha, que também é uma boa potranca. É uma potranca um pouco mais distinta racialmente do que a tordilha, um pouco mais no chão, mais retangular que a tordilha, que também é uma potranca muito forte, de boa linha superior e muito estruturada. Música 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 Convidamos para fazer a entrega da quarta melhor fêmea deste passaporte, representando as Nações Supra, o senhor Guilherme Rodrigues. Música E a quarta melhor fêmea desta exposição, passaporte 2023, é o BOX 44, na zona de tatuagem. Música Por setembro da Boa Vista e para a traga da Pérola Negra, criador Alexandre Espílio Araújo, expositor Marcelo Zerviani, estabelecimento Cabanha Zerviani, Cabanha TRV, Cabanha Pico da Petra, município de Itajaí e Santa Catarina. Muito bem, quando terminamos o julgamento das fêmeas desta exposição, gostaríamos de parabenizar criadores, os proprietários, os tratadores desses animais, que nos apresentaram um excelente nível de fêmeas e que a gente pôde escolher quatro animais muito representativos dentro da nossa raça. As quatro fêmeas têm ótimos andares, têm bom nível de aprumos, têm bom enquadramento racial, são retangulares, têm boas linhas superiores e nos preenchem os principais requisitos que a gente pede de uma fêmea da raça crioula. A potranca luguna realmente impressiona pela sua profundidade, pelo seu tronco, pela firmeza da sua linha superior, pela forma com que se apresentou, pela facilidade com que progride, pelo selo racial muito marcado. A segunda potranca, a égua menor gateada, é uma égua de muito boa profundidade, é uma égua de boa alçada, mas equilibra com excelente profundidade de costela, uma boa linha de cima, uma garupa comprida e que desenvolveu excelentes andares. Supera por detalhes a égua adulta, a égua colorada, por detalhes de uma cabeça um pouquinho melhor e principalmente da passagem lombo-garupa, mais suave a égua colorada, está com um pequeno acúmulo de gordura ali na região dos rins, mas são dois animais bastante próximos. E a quarta potranca, a potranca gateada pampa, é menor que as outras, é uma potranca também, mas é muito bem proporcionada, é muito ossuda, muito aprumada, a linha de cima suave, um pescoço leve, uma excelente cabeça, uma boa descida na perna, quatro excelentes fêmeas, estão todas de parabéns. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto